Está escrito lá no Evangelho que Jesus estava numa piscina lá, num lugar onde brotava água que chamava Bethesda. Bethesda quer dizer Casa da Misericórdia. Bethesda quer dizer Casa da Misericórdia. Jesus estava lá. E tinha um homem lá que tinha 38 anos que ele estava doente. E ele estava deitado naquela, ele se chamava catre. O catre naquela época tinha quatro lugares para segurar. Carregava-se como carrega um andor hoje, quatro varas para segurar. E o homem estava deitado no catre. Jesus olhando aquilo, Jesus era muito observador, né? E falou com ele assim, você quer ser curado? O homem olhou para Jesus, querer eu quero. Mas toda vez que um anjo vem, que mexe com as águas da piscina para poder curar uma pessoa, vem sempre um na minha frente. E entra na piscina e é curado e eu fico para trás. Essa piscina é muito conhecida, hoje ela não existe mais, não tem nem água. Ela tinha cinco pórticos, cinco entradas. Cinco entradas. Então, nós vamos lembrar dos nossos sentidos, né? O paladar, a audição, a visão, o olfato e o tato. Ela tinha cinco entradas. O tato, aquilo que a gente serve para caminhar, aquilo que nos dá força para sentir as coisas da matéria, estava, era fora daquilo. Era o cátrio do homem. Tinha 38 anos que aquele homem estava naquele cátrio. Quer dizer, estava faltando ele tato. Estava faltando o tato para ele. E Jesus perguntou se ele queria ser curado. Aquilo ali é uma figuração muito interessante, porque na verdade Jesus queria assim, você quer sentir as coisas? É isso que você quer? Porque essa piscina que você tem aqui, ela tem o poder de te dar o paladar, a audição, a visão e o olfato. E o tato, você quer? Tinha cinco pórticos. E o homem, sem saber o que fazer aquilo, querer ou quero. Então Jesus falou uma coisa muito interessante com ele. Tá bom. Então, toma tua cama e anda. Quer dizer, toma o teu tato. Faça com que a tua vida sinta tudo isso que você sente na tua vida. Agora, quem é que era este homem? Tinha 38. 8 e 4, 12. 12 não é igreja? Então, Jesus estava falando para a igreja. Se nós não tivermos aquela possibilidade de ouvir o paladar, a audição, o olfato, nós nunca teremos tato. Nós não caminharemos, nós não saberemos como andar. Por isso que Jesus falou assim, toma tua cama e anda. Agora, quantos lados tinha essa cama? Eram quatro. Quer dizer, eram os evangelhos. Era aquilo, era a palavra de Deus, São Lucas, São Mateus, São João. Era aquilo ali. Jesus queria falar sobre os quatro evangelistas. Se você não entender do evangelho, se você não entender o que eu falo, como é que eu levo as coisas, você não vai entender nunca. Toma tua cama e anda. Quer dizer, toma as tuas responsabilidades. Toma o teu tato. Faça com que as pessoas te escutem, mas te escutem com coerência. Não fala bobagem. Não fica fazendo besteira. Foi isso que Jesus quis dizer para aquele homem na piscina de Betaisda. Jesus era um homem muito inteligente. Ele sempre dava aula de psicologia. Ele sempre ensinava as pessoas pelos séculos. As palavras de Jesus ecoam dois milhões e vai ecoar muito mais. Porque ela serve como um direcionamento espiritual e material. É claro que não é isso que está falando no evangelho. Mas no evangelho nos conta aquela história da cura no homem de Betaisda. Mas se nós examinarmos como os evangelistas queriam dizer aquilo para nós, nós vamos ver que Jesus estava falando dos cinco portes que da nossa, dos nossos sentidos. da visão, do tato, do olfato. Era aquilo que ele estava falando. E 38 anos que o homem estava doente, a igreja, 8 e 4, 12. A igreja. Jesus está falando para a igreja. Se vocês não tiverem tato na vida, se vocês não souberem levar a vida como tem que ser levada, se vocês não tiverem tato com as coisas de Deus, se vocês não tiverem tato como influenciar as pessoas, vai começar a encher de seitas aí. Por que que essas seitas progridem? Por que que essas seitas crescem cada vez mais? Porque eles usam o tato. Eles usam essa quinta, esse quinto porte, que era um porte dado para os pagãos. Eles usam aquilo ali, porque todas as pessoas que provém do cristianismo, eles usam o tato. Eles usam aquilo. Porque eles não usam do sentido, do paladar, a audição, a visão, eles não usam isso. Eles usam o tato. Eles sabem como levar vocês. Eles sabem como falar. Essas igrejas co-irmãs, que o católico chama de co-irmã, eles usam aquilo ali para poder influenciar vocês. Eles sabem com o tato. A campanha da fraternidade, esse ano, pegou uma página do Salmo, que a natureza geme com as dores do parto. Ótimo, que vai nascer alguma coisa, né? Porque a pessoa, aquilo ali, a pessoa lê aquilo ali e fala assim, meu Deus do céu, a natureza está gemendo. Geme com as dores do parto. Por que? Vai dar à luz muita coisa boa. Não é? É isso que você tem que ver. Não adianta você ver aquilo com aquela figuração maléfica. Aquela figuração para baixo. Porque a ideia é colocar em vocês uma figuração para baixo. A natureza geme com as dores do parto. Ótimo. Se ela está gemendo com as dores do parto, é porque depois desse parto, muita coisa boa vai aparecer por aí. Não é? Vamos pedir a Deus que aconteça isso que a campanha da fraternidade pediu. porque se não gemeres por dores do parto, você vai gemer por outros motivos e não é bom. Não é? Então, o que Jesus pede é isso. É... Que a gente tenha tato. Mas, antes de mais nada, que a gente tenha o paladar, a audição, a visão e o olfato. Nós temos que ter isso. Nós temos que entender o que é que nós vemos. Nós temos que sentir o gosto das coisas. Então, essa... Esse evangelho de hoje, é um evangelho muito simples. Ele é muito simples de ser compreendido. Muito simples mesmo. Não tem segredo nenhum, não tem nada. Deus está pedindo, Jesus está pedindo a gente. Tenha tato para mexer com as coisas. Que aí nós vamos criar uma comunidade próspera, muito boa, sem essas nódulas que a gente vê por aí. porque sem querer a gente faz coisa que não é de Deus. A natureza geme com dores do parto. Muito bem. Então, é bom que ela está gemendo com dores do parto. Porque, se estivesse gemendo pelas dores do pecado, se ela estivesse gemendo pelas dores da hipocrisia, da vergonha, da mentira, isso aí não tem jeito não. Mas, a dor do parto é muito boa. Que gema, mas que nasça alguma coisa. É o que eu desejo de todo o coração nesse início da campanha da fraternidade. Viu? que Deus nos ajude a gemer com as dores do parto. Para daquilo ali nascer algumas coisas. Nascer coisas boas que possam frutificar no nosso coração. Tá bom? Então, gente, como sempre eu falo, não sou padre, sou casado, com filho, cheio de coisas, cheio de problemas. Eu apenas falo com vocês aquilo que eu sinto no meu coração. Jesus era um homem muito inteligente. Ele era um psicólogo. Ele sabia o que ele estava falando. Tá bom? Então, hoje fica o nosso recado de hoje. Tenham visão, tenha audição, tenha paladar, tenha olfato e tenha principalmente tato para mexer com as coisas. Tá bom? Então, fica o meu recado. de novo. Tá bom?